Para mais nada, como o empate persiste, os pênaltis vão decidir o jogo. Para muitos analistas, pênalti é loteria. Eu prefiro dizer que é competência e equilíbrio emocional. Mbappé é o primeiro da fila. Gol! Não tremeu na base! Milton, nessas horas o cara tem que ser gelado, tem que ter frio. Messi vai ser o próximo a tentar o gol. Ele nem se abalou. Está tudo empatado, 1x1. E é o capitão que vai para a cobrança, ele não pode errar. A impressão que eu tenho é que ele não teve nenhuma dúvida, em nenhum momento. E lá vem o segundo cobrador. Ele foi para lá, para cá, e ela entrou no meio do gol. De como ia bater. Espetacular o goleiro! Só faltou. Mas é o que não tira o mérito do goleiro, né? Chegamos à terceira cobrança. Que baita defesa do goleiro! Pênalti. Não foi ele que perdeu, foi o goleiro que fez uma baita defesa. Defendeu! Um gigante! E vamos para a quarta cobrança. Ih, rapaz, o goleiro pulou para o lado errado. Anote essa frase que é nova até bem, Milton. Se errar, ele decreta a derrota do time. Gol! E a disputa continua. Silêncio total. Torcedores tensos. Pode ser a última cobrança. E acabou a festa. Precisavam de uma vitória e foi o que conseguiram. Vamos em frente. Os times estão indo já para o singles todo jogo. Pensando naquilo que o treinador quer da sua equipe, eu entendo que ele não tem nada a reclamar no momento. Pelo menos em termos de resultado.